Apesar do imprevisto que houve aí, o atraso dos voos, que não foi só para Mato Grosso, foi em todo o Brasil, o balanço é positivo, porque o seminário foi feito para os atletas, os atletas estão aí, compareceram em massa. Estou muito feliz com a vinda dela aqui em Mato Grosso, pela primeira vez. É inédito para Itiquira hoje, e a gente fica muito feliz de estar realizando esse evento. Foi um momento de muita aprendizada e também troca de experiência. Sim, um momento de muito aprendizado, ela passou muita coisa para os atletas, para os professores nossos aqui, e vai deixar muita coisa interessante para eles, muitos golpes que eles aprenderam também. E mais uma vez, incentivando o esporte no município. Enquanto estivermos aqui, estaremos fazendo o nosso papel, nós somos pagos para isso e estamos tentando desenvolver da melhor forma possível. Todos os imprevistos foram excelentes. A gente teve um atraso no voo aí, por causa de uma pano em São Paulo, mas o que ela passou para nós, acho que é de grande aprendizado. Poucas coisas que ela falou ali, acrescenta muito para os meninos, principalmente dentro do tatame e fora do tatame. É uma verdadeira troca de experiências. Justamente. Tem coisa ali, como ela tem muito mais experiência, ela tem 10 anos de faixa preta, o que ela fala ali, os meninos se inspiram nela. Então, cada palavra dela, com certeza, para as crianças, para os adultos, vai ser levada para o resto da vida. E teve grande participação das crianças e também dos adultos. Sim, nossa expectativa era essa, que ela pudesse falar um pouco da experiência, do dia a dia dela e passar um pouquinho do conhecimento dela para nós. Fico muito feliz e inspirada com a história da minha família. Eu sou da quarta geração e sigo fazendo o meu trabalho para contribuir de uma maneira muito positiva com o crescimento do jiu-jitsu. Vejo o jiu-jitsu crescendo em todos os lugares do Brasil e no mundo. E é super gratificante estar aqui em Tiquira pela primeira vez, ver toda essa meninada, várias meninas, crianças pequenininhas, já se beneficiando do esporte. Você é uma inspiração para muitos atletas. Qual dica que você dá para quem está começando? O esporte é fundamental na vida de toda pessoa. Eu vejo o jiu-jitsu como uma ferramenta para uma vida mais saudável, de você cuidar do seu corpo, de praticar exercício físico, cuidar da sua alimentação, da sua saúde. Enfim, vai além do tatame. E a minha dica é para você começar a escolher um bom espaço, um professor bacana, que consiga te dar a base e a filosofia da arte marcial. E qual o ensinamento do jiu-jitsu você carrega para a vida toda? Todos os ensinamentos do jiu-jitsu. O que eu sou, toda a minha educação foi baseada no jiu-jitsu. A questão do respeito, da benevolência, da coragem, de tudo que a gente aprende dentro do jiu-jitsu e do esporte, eu levo para a minha vida. É a maneira que eu trato as pessoas, a maneira que eu educo minhas filhas, que eu levo no meu casamento e que eu encaro também os desafios do meu trabalho. Então, o jiu-jitsu é a minha vida. Itkira apoia muito o esporte e eu fiquei muito feliz de saber como que todo mundo respira o jiu-jitsu aqui e está pronto para apoiar os atletas, para incentivar, porque o esporte é uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de educação super importante para todo mundo. Itkira está de parabéns e eu quero voltar mais vezes. Tchau, tchau.